Amanhã é o dia nacional de combate à pirataria. Para marcar a data, a Receita Federal do Brasil fez um mutirão por todo o país. O resultado foi a destruição de mais de 5 mil toneladas de produtos piratas e contrabandeados. O volume é um recorde histórico. O relatório divulgado hoje pelo Ministério da Justiça mostra que o valor das apreensões de produtos falsos triplicou nos últimos seis anos. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Foi um recorde histórico. A Receita Federal destruiu 5.200 toneladas de produtos piratas. Foram 2 milhões de CDs e DVDs, 600 mil óculos de sol, 28 mil relógios e 3.700 quilos de maquiagem. Todo este material foi apreendido em operações da Receita Federal em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. As mercadorias entrariam no Brasil sem o pagamento de impostos e sem obedecer as normas de fiscalização e vigilância sanitária. Segundo o inspetor-chefe da alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília, os crimes de falsificação de produtos, contrabando e descaminho causam prejuízo de 2 bilhões de reais por ano aos cofres públicos em impostos que deixam de ser arrecadados. Produtos piratas podem representar também outros riscos para a população. A Receita Federal pretende nessas destruições públicas mostrar que esses bens são inservíveis, que eles causam prejuízo à sociedade como um todo, mas especialmente causam prejuízo à saúde. Nós temos aqui maquiagens que podem causar alergia, que podem causar uma série de problemas, óculos que não tem filtro, VB, que podem até chegar a cegar em última análise se a pessoa utilizar durante muito tempo. Entre 2009 e 2010, a Polícia Federal realizou 380 operações para combater a pirataria e prendeu quase mil pessoas. O relatório Brasil Original, lançado hoje pelo Ministério da Justiça, mostra que o valor das apreensões de produtos falsos, contrabandeados e piratas triplicou nos últimos seis anos e passou de 1 bilhão e 270 milhões de reais em 2010. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça acredita que o aumento das apreensões ocorreu por causa da fiscalização mais rigorosa. A razão principal desse recorde de apreensão se atribui à Operação Fronteira, lançada pelo governo federal em 2011, que uniu esforços da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal do Brasil e também do Exército Brasileiro, da Defesa em conjunto, onde houve patrulhamento mais intenso de várias regiões da fronteira brasileira. Esse patrulhamento permitiu maior prisões, número de prisões num todo, maior apreensão de armas, de drogas, de munições, mas também, como efeito colateral, a maior apreensão de produtos piratas. O Plano Nacional de Combate à Pirataria também quer conseguir a adesão de todas as cidades-sede da Copa de 2014 ao projeto Cidade Livre da Pirataria, que incentiva as prefeituras a criar mecanismos de prevenção e repressão à venda de produtos contrabandeados ou falsificados. Brasília, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte já aderiram. A Cidade Livre de Pirataria é justamente a municipalização desse combate, porque muitas das vezes o município entendia que fosse responsabilidade apenas do governo federal com ações nas fronteiras para que os produtos não entrassem, e não é verdade, nós sabemos que é um trabalho de todos, inclusive dos senhores, mas é prover ajuda, ajuda física, ajuda de trabalho, ajuda de parceria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cigarros, CDs e DVDs lideram a lista de mercadorias mais apreendidas este ano. Entre 2010 e 2011, a quantidade de cigarros apreendidos subiu de 3 milhões e 400 mil pacotes para quase 5 milhões. Nesse mesmo período, a polícia também registrou aumento nas apreensões de combustíveis, que saltaram de 98 mil para 200 mil litros.